Já vamos começar com uma bomba. A Fabiola recebeu a informação de que uma famosa estaria grávida. Quem é, Fabiola? Sabe quem? Quem? Já vai começar com bomba. Já vou falar o nome dela. Você manda. É o teu quadro, é o teu momento, é o teu espaço. Há um zum zum aí de que Sabrina Sato estaria grávida do Nicolas Prats. É verdade. Aquele ator que ela está namorando. Eles começaram a manter um contato no ano passado por mensagens. Em janeiro agora, eles foram flagrados juntos. Em fevereiro, o casal assumiu o namoro publicamente. E, ó, tem uma coisa nessa história, né? Ele já declarou em entrevista, numa entrevista que ele deu, que eles namoram umas 50 vezes por semana. Mentiroso! Mentiroso! A Sabrina não tem nem tempo, gente. Uma hora é rolar, né? E, ó, ele tem se mostrado um cara bem, assim, paternal com a Zoe, a filha da Sabrina com o Duda Nagli. Tem vários vídeos dele brincando com a enteada, tudo. É assim, a gente está tentando falar com a assessoria dela, até agora não responderam. Não está 100% confirmado. É um assunto que está rolando nos bastidores de pessoas próximas a ela, tá? Só que é assim, né? Você lembra que da outra vez eles mentiram pra mim. Eu tinha informação de que ela estava grávida do Duda, ela falou, mentira, mentira. Depois ela estava mesmo. Tá bom. Então vamos esperar. Se eu estiver grávida mesmo, o que vai acontecer? A barriga vai crescer. É verdade. Sabe quem me chamou a atenção? Você falou assim, agora em janeiro. Agora em janeiro faz 10 meses, já estamos no final do ano, Fabi. Gente, eu estou... Dois meses e meio pra acabar o ano. Eu estou mentindo no tempo, agora em janeiro. Exatamente hoje, dois meses e meio pra acabar o ano. Exatamente hoje, dois meses e meio pra acabar o ano.